Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez vocês gostando do vídeo aí, curte aí o meu vídeo, se inscreva no meu canal aí, que é o Carlos Maggioli, vou fazer aqui um vídeo aqui, essa marca branca aí ó, onde que um amigo meu aí testou, me mostrou a limpeza de teto, só fez uma demonstração rápida, aí eu fiquei satisfeito com aquele pedacinho ali, e vou mandar ele fazer a limpeza do teto todinho, entendeu, tô fazendo já aqui o antes, e depois irei fazer um vídeo mostrando depois, entendeu, aqui em Duque de Caxias aqui ó, no bairro Pilar, Felipe Lava Jato, rapaz trabalha muito bem na limpeza do carro, entendeu, higienização, limpeza de banco, hidratação, trabalha muito bem, entendeu, meu amigão aí, aí ó, o teto do polo como que tá ó, todo riscado, olha a diferença dali, essa marca branca aí ó, pro restante, olha a diferença como que tá ó, vou mostrar pra vocês aqui a parte da frente, a parte da frente aqui ó, do lado do carona, olha aqui ó, vocês vão olhar como que tá ó, a diferença ali, ali não passou só uma vez, o certo é passar duas vezes, só passou uma vez pra mostrar como fica, olha lá o teto ó, ó, todo riscado né, todo aqui ó, quebra sol aqui ó, o braçol do lado de cá também ele vai limpar, como que vai fazer a limpeza aqui desse teto aqui, higienização, tá, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí o restante do vídeo, valeu, vocês gostando aí, se inscreve no meu canal aí, eu vou botar lá também o endereço lá e o contato do meu amigo, tá, um abraço aí, daqui a pouco eu volto, hein. Vou botando aí ó, pra mostrar o término aí da limpeza, da higienização do teto do meu polo aí, entendeu? Mostrando pra vocês aí ó, como que ficou, ficou espetacular, rapaz é muito bom, trabalha bem, aqui os quebra-sóis aqui, quebra-sol né, tava muito sujo, nem eu com veja mesmo consegui limpar, entendeu? Eu tinha passado veja, rapaz limpou o carro todinho, o teto, o teto ficou perfeito, trabalha muito bem, aqui perto de casa aqui, o nome dele aqui é em Duque de Caxias aqui, Felipe Lava Jato né, rapaz trabalha muito bem, tá de parabéns, deixa eu voltar aqui, peraí, aqui ó, fechei por baixo também tem um limpinho, ó, não tem sujeira nenhuma no teto, das fotos que eu vou colocar também pra mostrar pra vocês como que tava, entendeu? E agora a diferença tá muito perfeito, tudo limpinho, ó, tudo limpinho, não faltou nenhum detalhe, rapaz trabalha muito bem, todo aqui ó, tudo limpinho, perfeito, né? Aí eu vou deixar também no contato aí, pessoal aí do Duque de Caxias aí também se interessar, vendo o vídeo, entendeu? Aí eu vou deixar no contato lá, nos comentários lá, o contato do rapaz aqui do Duque de Caxias, tá? Bairro Pilar, valeu? Valeu gente, um abraço aí, gostando dos meus vídeos aí, curtam e se inscrevam no meu canal. Valeu, um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Valeu galera!